O nosso convidado tem 35 anos, tem idade para jogar, mas decidiu pendurar as chuteiras há um ano, ainda com 34 na 2ª Liga. A sua história começou muito cedo. A estreia nos Campeonatos Profissionais aconteceu com 16 anos. Esteve ligado a dois grandes, mas não fez qualquer jogo na equipa principal de ambos. Jogou 10 épocas na 1ª Liga em 6 clubes diferentes. Só teve uma experiência no estrangeiro, apesar de ter começado e terminado a carreira na zona raiana. De quem falamos? A pergunta antes do ponto final. Nuno Coelho. Nuno, adivinhavas com este perfil quem era este jogador? Se calhar não, se calhar não. Acho que ia ser difícil, acho que essa frase faz-me recordar muitas coisas, essencialmente por essa parte que tocas aí de ter começado muito cedo. A verdade é que tenho 35 anos e está praticamente a fazer 20 desde que foi a minha estreia. E a verdade é que parece que foi ontem isto. O tempo passa mesmo a voar. E nós no futebol muitas vezes acabamos por perder essa noção do tempo porque estamos tão focados com o nosso dia-a-dia. E às épocas acabam por, muitas vezes, em alguns momentos passam rápido, passam lento, quando estão a correr mal, passam rápido, quando estão a correr muito bem. E a verdade é que já passaram 20 anos desde a minha estreia. Nuno Coelho é o nosso convidado do ponto final desta edição. Nuno, antes de mais, obrigado por teres aceito este nosso convite. Te has aceito prontamente. Mal conversamos a primeira vez para vires cá contar-te a tua história. Que terminou há precisamente um ano. 8 de maio de 2022. Chaves 2, estrela da Amadora 2. Se esfolharam o penalti ali a terminar, achavas que era o teu último jogo? Não, não. Nunca pensei que esse seria o meu último jogo. Não esperava que estivéssemos aqui, agora, a fazer uma entrevista já do rescaldo da minha carreira. Pensava, sim, há um ano atrás que iria estar a jogar, porque fisicamente eu sentia-me muito bem. Ainda estava no auge das minhas capacidades físicas, em termos de maturidade, enquanto jogador. A verdade é que o meu joelho direito acabou por me atraiçoar e acabei por ser obrigado a pendurar mais cedo as botas. Tinha a mesma convicção que poderia prolongar até aos 37, 38 anos. Nunca tive uma idade limite de dizer, vou jogar até... Não, eu sentia-me bem. Fiz uma época, neste caso, e mei em Chaves a jogar regularmente, perto de 50 e tal jogos, penso eu. E em novembro, neste caso, outubro, mais ou menos de 2021, neste caso, comecei a ter um problema ali no joelho, que não consegui resolver, consegui aguentar ainda essa época da subida de divisão. E depois, infelizmente, não tentei os possíveis e os impossíveis para conseguir voltar, mas não consegui. E de uma maneira que eu considero bastante triste acabar uma carreira assim, principalmente uma carreira que eu considero ter sido uma carreira bonita, com muitos jogos, custou e consegui ultrapassar, mas como é óbvio, custou terminar da maneira que terminei. Nuno, normalmente nós vemos a emoção dos jogadores no fim da carreira no relevado. Isso pesou, de alguma forma, a ti, a consciência de que não vale a pena, eu vou estar a sacrificar-me para que as pessoas, no fundo, me possam homenagear, porque podia ser isso, ou tu pensares no fim de carreira de relevado, porque tu terminas a carreira sem saber que vais terminar. Sim, eu, como estávamos a falar há pouco, um bocadinho aqui em off, quando termino essa época, que é a subida de divisão com os chaves, eu fiz um grande esforço para terminar essa época, tive uma grande cooperação na altura do meu treinador e da parte da direção, que me permitiram que, ou seja, que eu estivesse disponível para ajudar quando fosse preciso ao fim de semana e resguardaram-me bastante durante a semana para ser isso possível. Mas sim, a verdade é que eu não me preparei, não preparei a minha cabeça para terminar, porque eu não sabia, eu não sabia, ou seja, eu não tinha como limite... Porque tu ias fazer aquela operação e ia ficar bem, não é? Exatamente, exatamente. Para mim, eu ia, esses 4, 5 meses que andei ali a tentar aguentar, foi um período em que eu praticamente, apesar de quase não treinar, nunca parei verdadeiramente para me tratar e na minha ideia foi, agora vêm as férias, vou fazer aqui esta cirurgia de limpeza ao joelho para poder ficar bem, fiz 3 meses depois só de reforço muscular, que é muito importante para o tipo de lesão que eu tenho e eu pensei que ia ficar bem, ou seja, eu nunca me fui preparado, mesmo ao longo destes 3 meses e eu quando via o processo a ficar cada vez melhor, fui-me sempre, apesar de não ter clube, porque eu entretanto tinha chegado a um acordo com o Chaves para rescindir o contrato, fui sempre achando que ia dar e, na verdade, depois daquelas semanas ali que eu começo a ir novamente ao relevado e as sensações começam a não ser as melhores, é aí que começa a cair um pouco a ficha e começas a pensar, se calhar não vai dar mesmo e quando começas a pensar que não vai dar, começas a pensar tudo aquilo que já não vais ter, os teus colegas de trabalho diários, a tua rotina diária, que é algo que eu não tenho a mínima dúvida, que é muito complicado para quem deixa de jogar futebol quando é programado e, ainda pior, para quem deixa de jogar futebol, como foi o meu caso, que não é programado. Como é que foi essa decisão em casa? Essa decisão acabou por, internamente, eu fui começando a tomá-la. Claro que a minha mulher e os meus amigos diziam sempre, ah, calma, não te precipites, não tomo já uma decisão de ânimo leve, dá mais algum tempo, só que a verdade é que isso... O facto, deixe-me só interromper-te, o facto de tu teres feito a operação e, nesse período, no fundo, já não estavas com a rotina da equipa, isso ajudou, ou melhor, o ajudar, se calhar, se calhar, pode não ser a palavra correta, se calhar é, ok, eu já estou neste ponto. Conscientemente, ser uma defesa... O que eu acho que me ajudou, e isso eu tenho a certeza que me ajudou muito, foi que, felizmente, eu, ao longo dos últimos anos, tenho-me preparado um pouco fora do futebol para ter um pós-carreira e... O teu amigo Tarantini ajuda-te muito nisso, o exemplo dele, não é? Sim, o Tarantini foi uma grande inspiração e é uma grande inspiração para muita gente, é um grande amigo que eu tenho e fui seguindo, de certa forma, também essa ideologia dele. E eu, então, ao longo dos últimos anos, estou ligado ao ramo do imobiliário, faço construção e, então, como tenho essa parte da minha vida também já há alguns anos, então, eu, estes quatro anos que eu tive fora da minha zona onde eu moro, não é, na Póvoa, ou seja, tive dois anos em Belém, fui dois anos para Chaves, toda essa área eu fazia à distância e dava-me muitas dores de cabeça. E quem é meu amigo sabe, porque eu seitava constantemente ao telemóvel, porque muitas das coisas passavam por mim, então... E eu, quando agora deixo, não é? Acabo por estar ali na Póvoa e isso ajudou-me, foi uma grande ajuda para eu não sentir o vazio de não ter aquela rotina de acordar de manhã, ir para o treino, ou seja, essa minha vida extra fora de futebol ajudou-me muito a compensar isso, a juntar a isso. Eu tive quatro anos fora da Póvoa, sem os meus filhos, sem a minha mulher, conseguir estar ali aqueles três meses de recuperação em casa, poder ir buscar os meus filhos à escola, ou seja, isso acabou tudo por compensar um bocadinho hoje, neste caso, o abandono. A verdade é que, quando cai a ficha, como falávamos há pouco, é que realmente tu percebes, não, acabou mesmo, e na altura, lembro-me perfeitamente, fui amadurecendo a ideia de, ok, vou terminar, mas quando eu fiz o comunicado nas redes sociais, gostou-me, e chorei, obviamente, porque parece que foi mesmo o oficializar, ok, acabou, mesmo que já estivesse há três ou quatro meses sem competir, mas acaba por ser, de certa forma, do tipo, não, agora acabou mesmo. São sentimentos diferentes, mas já há de ser a mesma coisa quando uma pessoa diz o si no casamento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por muito que já esteja tomada aquela decisão. Sem dúvida, sem dúvida. São momentos diferentes. Ó Nuno, e aquele rapaz que, com 16 anos, se estreou no Covilhã, achava que ia conseguir, e isto conseguiu na carreira? Não, essa estreia acaba por ser, ou seja... O João Cavaleiro não te deu nada? Tu merecesse, tenho a certeza. O João Cavaleiro foi, como eu costumo dizer muitas vezes, ele vacinou-me para a vida, em termos de, ou seja, num treinador muito exuberante, muito rigoroso, muito... Um treinador à antiga, como já não há hoje em dia, em termos de liderança, poderemos apanhar um ou outro treinador que, como nós dizemos no futebol, deu uma dura, mas o João Cavaleiro, a verdade é que eu era um miudinho com 16 anos. O Sporting da Covilhã, na altura, tinha uma equipa com bastante idade, tinha muitos jogadores com 34, 35 anos, e eu apareci ali com 16 aninhos, numa época em que o Covilhã praticamente já tinha descido divisão, lembro-me perfeitamente disso, e foi por isso que o clube, nessa altura, estava com muitos problemas financeiros, e então eles foram buscar alguns jogadores aos júniores, e eu, neste caso, ainda era juvenil, mas já jogava nos júniores, eles foram buscar ali os 4, 5 melhores para, de vez em quando, compensar com os treinos nos sénios. E pronto, aquilo andou, 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 até que eu depois tive de fazer uns exames médicos, porque eles realmente quiseram-me inscrever, e como eu era dois escalões abaixo dos sénios, tive de vir fazer aqui uns exames ao Porto, ao Centro de Medicina Desportiva. Na altura não era necessário para os júniores, não é? Na altura para os júniores não era necessário, para mim era porque eu era juvenil, e ia para saltar dois escalões. E, curiosamente, a minha estreia acaba por acontecer no estádio do Varzim, na cidade onde eu resido agora. A minha mulher está sempre a dizer isso, que eu ia acabar por ir parar à pova do Varzim. Isso é uma curiosidade. Muito, muito, muito engraçada e muito interessante. Tu começas a jogar futebol quando? Quando é que surge o futebol na tua vida? O futebol na minha vida surge praticamente, eu não sei dizer, mas aos 12 ou aos 13 anos, porque eu, toda a minha infância, eu joguei basquete, nunca joguei futebol, ou seja, porque os meus pais tinham sido jogadores de basquete, quer a minha mãe, quer o meu pai, os dois eram treinadores dos escalões de formação do clube lá do meu bairro, e eu sempre joguei... Mas da Covilhã? Sou da Covilhã, sim, Covilhã, o bairro dos Meninos Altos. E eu sempre joguei basquete, até aos meus 12, 13 anos. Porquê é que eu saí do basquete? Porque na altura, o basquete na Covilhã estava... Ou seja, tinha morrido um bocadinho, estava muito pouco desenvolvido, e eu na escola tinha todos os meus colegas a terem jogos ao fim de semana, ao sábado, ao domingo, todas as semanas tinham competição, e o basquete fazia um torneio de dois em dois meses, aqueles torneios tipo de sábado à tarde, ou seja, praticamente não havia competição, e eu, como tinha algum jeito para jogar futebol, porque na educação física e na escola, nos intervalos, jogava, os meus amigos estavam sempre a dizer vai para o futebol, vai para o futebol, só que na altura o Sporting da Covilhã não tinha camada jovens, só a partir dos sub-15. No ano que eu entrei foi quando o primeiro ano de iniciados que eles voltaram a ter. O outro clube era o ADE, a Associação Desportiva da Estação, mas que na alto frio não me identificava muito, e pronto, então houve uma altura que fui experimentar os iniciados do Sporting da Covilhã, e saí do basquete, e foi aí que eu comecei para o futebol. Logo como médio ou como defesa? Como médio, sim. Eu fui sempre médio, só fui mais defesa central agora mais nos últimos 5, 6 anos, é que de resto fui sempre médio. E sempre o homem da organização ofensiva. Como é que eram esses treinos? É inevitável nós olharmos para a Covilhã e sentirmos o rigoroso da serra, no supé da cidade de 5 estrelas, como é assim a apelidada, a cidade da Covilhã, em que imagino que os verões tórridos, e os invernos rigorosíssimos. Sim. Como é que era treinar? Treinavas num pavilhão e de repente passas para a rua. Sim, de repente passo para a rua, mudou tudo. Santos Silva? Santos Pinto, perdão. Santos Pinto, sim, mas isso eram os sénios. Ou seja, lembro-me perfeitamente que nós nas camadas jovens, ainda por cima, depois do Sporting da Covilhã, estar a voltar depois de tantos anos com as camadas jovens fora de atividade, digamos assim. Foram anos difíceis. Esses primeiros anos foram anos muito difíceis para a formação do clube, com poucas condições. Lembro-me que treinávamos em 4, 5 estádios ali à volta da Covilhã, pelados. Nem sintéticos havia nessa altura. E lembro-me perfeitamente que eu ia para os treinos na carrinha do clube e depois, sempre ao fim, era o meu pai que me ia buscar para poder voltar o mais rápido possível para casa, para poder estudar, etc. Mas eu, na verdade, acabei por fazer só 3 anos de formação porque foi os 2 anos de iniciados e o primeiro ano de juvenil porque depois no segundo ano de juvenil foi quando já comecei a treinar com o sénior. Nesse treino com o sénior já ali há algum nível já de profissionalidade nessa altura na 2ª B. Tu és campeão nacional nessa altura, na 2ª B. Sim, ou seja, mas eu estreio-me é na 2ª Liga. Na 2ª Liga, sim. Porque é o tal ano que nós já, em janeiro, praticamente o clube já estava descido e com sérios problemas financeiros. A minha estreia é aí, nesse caso, contra o Varzim. Lembro-me perfeitamente que foi um jogo que ficou na minha memória, que foi o meu primeiro jogo a titular, que nós fomos jogar contra o Vitória de Setúbal, lá no Bomfim, o estádio completamente cheio porque eu lembro-me que o Setúbal acho que subiu nesse ano. Se o Setúbal ganhasse e acho que era outra equipa não tivesse ganho, o Setúbal podia subir nesse jogo. Então, eu joguei com o Bomfim completamente cheio e eu joguei a titular esse jogo. Foi algo que nunca mais me vou esquecer porque nunca mais joguei com o Bomfim assim, nem na 1ª Liga. Foi algo que me marcou. É um local muito especial. Sim, é um estádio emblemático e pena que tenham agora baixado mais uma divisão. Ou seja, essas pequenas coisas que agora estamos a falar relembra-me alguns momentos, mas em relação a isso que tu perguntavas, sim, o Sporting da Covilhãs sempre foi uma equipa que ali na zona centro era a mais profissional delas todas. Ou seja, tanto que o normal ali era que descia um ano da 2ª Liga à 2ª B e no ano a seguir automaticamente subia. E era sempre a equipa mais forte. Era sempre a equipa mais forte e andava sempre ali naquilo. E era assim, era bastante profissional. Mas para um jovem de 16 a 17 anos como é que era o teu dia-a-dia? Tinhas escola? Sim, o meu dia-a-dia, resumidamente, eu tinha a escola. No 1º ano que eu mestriei, eu aí estava no 11º ano e não deixei a escola. Não houve interferência. Não houve interferência. Eu ia normalmente treinar ao sábado e um ou outro treino que conseguisse ir durante a semana. depois, no outro ano a seguir, é que eu já fiz, foi uma opção de risco, mas eu juntamente com os meus pais, como eu integrei a equipa logo desde o início com o FANAN, aí eu estava no 12º ano e aí o que nós fizemos foi, eu tinha 8 disciplinas no total e eu decidi com os meus pais, olha, vamos aqui arriscar um pouquinho aqui no futebol sem descurar os estudos. Entretanto, eu tinha assinado um contrato com o Covilhã a ganhar 200 euros por mês, mas a verdade é que era o meu contrato. Era um contrato? Era um contrato. Fazia parte do plantel principal. Nunca se pensou que eu, lá está, iria começar a jogar a época titular, mas na altura a decisão que nós tomamos para não falhar treinos, dividi o ano ao meio, ou seja, decidimos fazer o 12º ano em 2 anos. Então eu só fiquei com 4 disciplinas, o que me permitia ir a todos os treinos dos séniores. E a nível escolar não houve qualquer tipo de problema com isso? Não, a nível escolar não houve e depois, entretanto, lá está. Em outubro, novembro, já não me recordo ao certo, começa a aparecer a seleção e é aí que começa a despertar-se um bocadinho o interesse de toda a gente, porque não era normal um miúdo do Sporting da Covilhã ir à seleção. Como é que surge a seleção? Lá está, num miúdo do Sporting da Covilhã que está na 2ª Divisão B. Eu acho que surge essencialmente pela idade que eu tinha, ou seja, porque não era normal teres um miúdo 16 anos a ser titular de uma 2ª Divisão B, que era uma divisão bastante competitiva, normalmente, como eu estava a dizer, como os meus colegas da minha equipa tinham 34, ou 33, ou seja, e eu 16 anos, ali no meio, e a questão é que eu não jogava só 5 ou 10 minutos, eu estava mesmo todos os jogos a jogar a titular os 90 minutos e eu acho que acabou por ser isso que despertou o interesse, não é? Porque 16 anos... Tu saltas logo para ser internacional sub-19? Sub-18. Sub-18? Sub-18, sim. Ou seja, a primeira vez que eu fui internacional foi no sub-18. Depois vais ao europeu do sub-19? Vou ao europeu do sub-19 já passado 2 anos quando já estava no Porto. Sim. Mas eu acho que, sinceramente, acho que o que acabou por chamar mais a atenção foi a idade que eu tinha muito, ou seja, uma idade baixa, não é? Para se jogar nos séniores e foi isso que chamou a atenção e o facto de depois... Sabes que depois, a partir do momento que tu vais a uma seleção nacional e tu só tens jogadores do Benfica, Porto, naquela altura Braga, um ou outro que estava no estrangeiro, no Southampton, eu lembro-me, o Feliciano Condenso, ou seja, tinha jogadores só internacionais ou só das equipas grandes. Aparece ali um miúdo do Covilhã com 16 anos que joga muitos jogos a titular nos séniores. A partir daí, eles vieram logo... Está sinalizado. A partir daí está sinalizado e a partir daí foi um massacre completo. A partir daí foi... A partir daí... Como é que se gera... Como é que se gera ou recordas-te como é que tu tiveste que gerir essa fama que acabas por ter? Sim, acabou por ser fama mesmo porque... Agora já passou muitos anos, mas a verdade é que eu lá na Covilhã, onde quer que eu fosse porque depois o que é que aconteceu? Eu na altura fui abordado pelo Chelsea, na altura era o Mourinho que estava lá, ou seja, e eu lembro-me perfeitamente, ainda tenho lá esses vídeos guardados, apareceu a RTP, a TVI, quiseram todos fazer-me entrevistas, foram à minha escola fazer-me entrevistas que passou no Jornal Nacional a dizer que o Chelsea do José Mourinho está interessado num miúdo do Sporting da Covilhã, então aquilo teve uma dimensão muito grande e a Covilhã não é um meio assim tão grande, então toda a gente sabia daquilo, ou seja, em qualquer sítio onde eu ia, as pessoas, e eu sempre fui um miúdo muito tímido, aquilo incomodou-me um pouco, na escola, toda a gente, ou seja, quando eles quiseram ir à escola filmar-me, ou seja, aquilo na altura foi um pouco embaraçoso, mas eu acabei por começar a lidar naturalmente porque depois lá está, entretanto, quando vou para o Porto esse mediatismo continuou, não é, por causa das questões de ir à seleção, houve o Mundial, houve o Europeu, claro que depois acabou, naturalmente, acabou por, mas nessa altura foi, ou seja, foi engraçado porque lá está, não é muito normal. Mas, Onun, tu achas que, por exemplo, fazendo até este transfer desse período para agora, era difícil, por exemplo, se fosse agora com o mediatismo das redes sociais, com o impacto das redes sociais, hoje em dia não vemos isso. Hoje em dia uma criança de 16, 17 anos se calhar já não estarão com o mulher. Sem dúvida, eu acho que hoje em dia é completamente diferente, ou seja, hoje em dia com as redes sociais tu tens um miúdo que, como eu às vezes costumo dizer e em jeito de brincadeira, tens um miúdo que ainda não jogou em lado nenhum e já tem 30 ou 40 mil seguidores no Instagram. E eu às vezes vou ouvir o miúdo, mas onde é que ele joga? Joga no juvenis do Porto, mas já tem 40 mil seguidores no Instagram. Ou seja, hoje em dia é diferente. Naquela altura, tu ir uma RTP ou ir uma TVI à tua escola, fazer-te uma reportagem. Tu eras o maior. Eu era tipo... Eras o maior. Esqueço, percebes? Aquilo, os meus colegas, a televisão, quis falar com dois ou três dos que me eram mais próximos, ou seja, a filmarem, eu a sair da escola, eles cá ao fundo à minha espera, ou seja, aquilo parecia quase uma novela mexicana, estás a perceber? E depois de dar no jornal da TVI ou no da RTP, já não... Eu lembro-me que deu nos dois. Aquilo era... Acho que hoje em dia acabaria por ser mais normal. Acho eu. Porque hoje em dia, por muito que acontecesse algo do género, é um pouco o que tu estás a dizer, que é, hoje em dia, dificilmente o meu de 16 anos estaria a jogar muito tempo no Sporting da Goiânia, apesar de eu também não ter estado muito tempo e ter-me ido logo embora, mas hoje em dia era difícil acontecer isso. Sim, acontecer isso. Olha, tu vais para o Futebol Clube do Porto e porquê é que houve o Futebol Clube do Porto e, por exemplo, não houve o Chelsea, como estavas a dizer? É uma boa pergunta. Na altura, o que é que aconteceu? O presidente do Sporting da Goiânia era o José Mendes, que ainda hoje em dia é o presidente e na altura ele era empresário de futebol e na altura lá está. Eu estava ali, como se costuma dizer, na terrinha, não conhecia ninguém e ele, quando pegou no clube, ele era empresário, tinha cento e tal jogadores nas segundas divisões Bs da zona norte, centro e sul, ele tinha muitos jogadores ali e na altura, quando começa a aparecer este, começa a ter este mediatismo e começa a aparecer o Benfica, o Sporting, o Porto, o Braga, na altura o Leiria e aparece o Chelsea através do Jorge Manuel Mendes, não o Jorge Mendes, o Jorge Manuel Mendes. eu e os meus pais ficamos ali um pouco naquela situação e agora com quem é que os clubes falam e ele na altura fez um pouco esse papel de, um pouco não, fez esse papel de empresário e ele como tinha tido ligações no Porto como diretor das Camadas Jovens, ele fez muita força para eu ir para o Porto, ainda por cima ele residia no Porto, na altura foi uma grande ajuda para mim em termos de adaptação porque eu nunca tinha saído da Covilhã e eu fui logo viver sozinho para o Porto para um apartamento porque foi, foi meu, ou seja, meu desejo isso, não fui para o Lar do Dragão, nem fui para, ou seja, quis ir viver sozinho para os meus pais ao fim de semana se quisessem irem lá e o São Mendes na altura foi muito importante para mim nessa adaptação e acabo por escolher um pouco o Porto em função disso porque o Chelsea nós achámos que era já um passo demasiado grande para mim e hoje em dia não sei se foi bom ou se foi mal foi o que foi é o que é e acabámos por ir para o Porto mais por essa ligação do São Mendes ao Porto e por causa dessa proximidade e dessa facilidade de ele continuar a ajudar nos primeiros meses a família dele a mulher a filha dele foram muito importantes para mim porque foram quase como a minha família no Porto Sim, estavas completamente deslocado Sabias que era a equipa B? Sim com a esperança da equipa principal Sim, aquilo que foi sempre dito foi eu na altura era júnior de primeiro ano ou seja foi e vais para a equipa B que já é ou seja onde estão os melhores júniors na altura estava o Bruno Gama o Ivan Nilo o Paulo Machado ou seja os melhores júniors já competem na equipa B era o Domingos era o Domingos o treinador e vais fazer o teu caminho com o objetivo de chegar o teu colega do Tiago Silva o Tiago Silva o central quando eu cheguei ao Porto B foi na altura que ele tinha tido uma doença que eu acho que era tuberculose tuberculose exatamente ele teve tuberculose e ele estava no Brasil ou seja já não já não o apanhei apanhei na equipa B apanhei ainda o Ruben Júnior depois no ano a seguir tivemos alguns brasileiros lá o Luís Fabiano o Diego o Ibson mas mais por castigo do que propriamente por outra coisa por ser atleta de equipa B sim nós temos ali atrás o monstruário das tuas camisolas tu tens ali uma do futebol do Porto apesar de nunca ter jogado foste ao banco nesse jogo sim fui ao banco no último jogo do campeonato num Boa Vista Porto em que o Porto já era campeão e foi um jogo em que o quadrianço mudou mudou a equipa toda e chamou três, quatro eu lembro-me que na altura fui eu o Bruno Gama e o João Pedro o central sendo que o Alec Barbosa já fazia parte praticamente do plantel fomos ao banco nesse jogo mas não entramos não deu para ser campeão oficialmente ficou esse registrozinho era um título para o currículo mas não aconteceu ninguém se lesionou para baralhar as perguntas não, ninguém se lesionou não havia cinco substituições não havia cinco substituições foi um jogo ali complicado porque o quadrianço também no hotel em Espinho no dia anterior em estágio já tinha dito quem é que ia entrar que naquela altura quem ia entrar as substituições dele era o Socota que estava a voltar de oito meses de lesão era o Helder Barbosa porque estava a treinar com a equipa A e era o Paulo Ribeiro o terceiro guarda-redes só que aquilo o Helder entrou ao intervalo passado dez minutos foi expulso aquilo embrulhou ali aquilo tudo e o Paulo Ribeiro lembro-me que na altura já nem se sagrou campeão nem nesse ano nem no ano a seguir e já nem deu para mim nem para o Gama nem para o João Pedro Olha, há alguma tristeza por não ter sido campeão depois podemos passar depois a seguir para o Benfica mas de não ter sido campeão Não, tristeza não Ou não ter jogado na equipa principal Sim, a maior tristeza que eu tenho e aí volta um pouco à conversa que nós estávamos a falar há pouco das redes sociais é que isto já foi praticamente há 17 anos atrás 18 anos atrás os tempos eram outros eu sei que eu sei que ainda sou novo e dizer isto parece quase parece que já tenho quase 60 anos Não, mas a velocidade a velocidade do período é muito Sim, e a realidade a realidade em termos do que se apostava nos jovens ainda hoje em dia o Porto não é aquele que aposta mais tal como há uns tempos o Benfica também não o era mas na minha altura era quando eu estive no Porto era muito difícil jogar na equipa na equipa principal eu lembro-me que o Paulo Machado jogou um ou dois jogos o Vieirinha jogou um ou dois jogos o que jogou mais até foi o Ivan Hildo no ano do Quadriance mas depois também acabou por sair ou seja era muito fechado para nós miúdos da formação conseguir chegar lá hoje em dia é o oposto hoje em dia eles querem é colocar os miúdos para fazer os 30 40, 50 milhões e muito bem nada contra mas na nossa altura era muito difícil e eu acho que não tem a ver com qualidade porque eu acredito que se nós na altura tivéssemos ter eras internacionais ao Ivan Português exatamente ou seja nós éramos todos jogadores com muita qualidade e eu lembro-me perfeitamente porque eu nesses dois anos que estive na equipa B nas fases finais do campeonato nacional dos juniors nós desciamos para fazer essa fase final e eu lembro-me perfeitamente que no primeiro ano que era a equipa do Paulo Machado Márcio Sousa Ivan Hildo Bruno Gama Eldé Barbosa ou seja Vieirinha essa equipa toda jogámos contra o Sporting que era Miguel Veloso Nani e João Moutinho e esses todos na equipa A tiveram as suas oportunidades e fizeram carreiras internacionais e nós no Porto não tivemos e tivemos de ir para o outro lado e depois eu acho que a diferença entre fazer-se uma grande carreira internacional ou não muitas vezes está ali na diferença da oportunidade o Paulo Machado e o Vieirinha que se calhar foram os que fizeram melhor carreira foram para o estrangeiro e por lá ficaram e tiveram uma carreira melhor nós se calhar não tivemos numa primeira fase as melhores escolhas e fomos para umas equipas mais digamos pequenas e depois às vezes já não é fácil sair dali e eu acho que poderá ter sido e então a minha principal tristeza é mesmo essa eu acho que tinha tido condições para jogar no Porto ou para fazer parte do plantel o que seja e nunca ter conseguido por essa falta de oportunidades é nesse período que tens este Mundial é nesse período ou seja entretanto não este Mundial é quando eu já estou no Porto Imenense eu sou emprestado ao Leiria ou seja porque entretanto o que é que aconteceu que também foi algo que nos prejudicou muito a mim ou a Helda que foi a equipa B do Porto acabou ou seja nós primeiro ano de sénior acabou a equipa B e nós tivemos de encontrar alternativas e eu na altura o Domingos tinha ido para o Leiria Primeira Liga Primeira Liga exatamente é aí que eu faço a minha estreia na Primeira Liga a estreia se não me engano até é contra o Futebol do Porto não eu acho que na altura foi contra a Académica eu acho que fiz a estreia contra a Académica e pronto lá está na altura quatro jogadores quatro três jogadores Bruno Val também Bruno Val quatro Bruno Val Ivan Hildo e Paulo Machado e eu fomos os quatro emprestados ao Leiria só que lá está no fim desse eu jogo muito pouco uma equipa muito boa do Leiria que nesse ano acabou em quinto lugar acho que na Primeira Liga foi à Europa e eu tenho muito poucas oportunidades com o Domingos joguei muito pouco e no fim desse ano tinha o Mundial tinha o Mundial de sub-20 no Canadá e eu juntamente com o meu empresário na altura já tinha trocado de empresário decidimos que era importante jogar para não perder a possibilidade de ir ao Mundial na altura o Conceiro também era o treinador também falou comigo disse que queria muito contar comigo mas que eu tinha de jogar e é então que surge o convite do portimonense e eu vou para Portimão pensando que só ia ficar seis meses e acabo de ficar dois anos e meio porque é que pensavas que só ia ficar seis meses? eu pensava que só ia ficar seis meses porque o objetivo de ter ido para lá era jogar para ir ao Mundial mas eu na altura já tinha algumas sondagens de equipas da primeira liga só que o que é que aconteceu na altura o portimonense tinha um protocolo com o futebol clube do Porto através do presidente do portimonense Fernando Rocha tinha muitas ligações ao Porto e eu acabo por fazer esses seis meses em Portimão em que jogo e eles gostaram muito de mim e eles praticamente todos os anos tinham direito a três, quatro direito ou seja tinham direito a pedir três, quatro quatro jogadores do Porto e pronto e acabei por ter de ficar mais dois anos em Portimão a jogar segunda liga quando eu lembro-me na altura já tinha a Académica tinha o Belenenses clubes da primeira liga que criam o meu empréstimo e o Porto nós depois quando temos os contratos com as equipas grandes temos os contratos e praticamente não mandamos a verdade é esta é vais para aqui porque sim e vais para aqui porque sim e quase não temos direito de escolha e a mim acabou por me acontecer um pouco isso e fui mais dois anos para Portimão jogar segunda liga quando tinha marcado de primeiro mas ainda trazendo esta camisola tens este mundial havia grandes expectativas em torno de vocês não é? sim havia expectativas altas apesar de não termos uma equipa recheada de ou seja como estávamos a falar dessa do Paulo Machado de Vierinha tínhamos ali tínhamos ali pelo menos o Hélder teve uma lesão grave e não foi já não me recordo o que é que ele teve mas tínhamos o Hélder Barbosa que acabou por no ir o Bruno Gama que eram os jogadores das camadas jovens que tinham sido inclusive campeões da Europa em sub-17 em Viseu que eram nomes fortes da nossa formação e sim nós tínhamos uma equipa com já com alguma com alguma experiência na altura foi o Fábio Coentrão que apesar de ser mais novo ele foi o Daniel Carriço que também era mais novo o Rui Patrício o Pereirinha ou seja juntámos ali uma série de jogadores apesar de ser mais novos que já tinham alguma tinha muita qualidade e tinham alguma experiência já inclusive é de equipas de primeira liga mas não correu bem ou seja passámos a fase de grupos ali mesmo no limite e depois fomos eliminados pelo Chile valeu essencialmente pela experiência de estar numa grande competição mundial sentir o que é um mundial apesar como é óbvio a escala da formação mas foi mas é uma prova muito impactante para o futebol jovem o mundial procura-se sempre ali ver muitos talentos quer de sub-20 quer de sub-17 mas ficares com pena olhando a esta distância que as pessoas ainda olham para vocês como sendo os amigos do Zequim e os homens que andaram ali a importunar o árbitro e a roubar cartões sim acabámos por ficar um pouco ligados a essa situação e lá está como tudo quando as coisas não correm bem aquilo que se lembra mais é das coisas negativas isso é perfeitamente normal foi um ano difícil para a federação porque eu lembro-me que também nesse ano o europeu de sub-21 do qual o mistério com o seiro também era o treinador também não correu bem e eles tinham também uma super equipa lembro-me perfeitamente disso ou seja foi um ano difícil para a federação e depois acontecendo essa história com o Zequinha no último jogo fomos um pouco esmiuçados por essa situação e pela imprensa naturalmente por causa disso que aconteceu e pronto nós tentámos ou seja não tenho desculpa aquilo que ele fez mas lá está no calor mas é sempre muito redutor depois também olhar-se para as coisas e cingir-se àquele episódio sim sem dúvida com certeza que vocês depois na vossa autoavaliação o próprio Zequinha já falou sobre isso não é? sim na altura não é algo que deve ser feito sem dúvida aquilo na altura como é óbvio ele não pensou no que estava no que estava a fazer ou seja ele ficou incomodado pela maneira como o Mano foi expulso e ele teve aquela aquela reação e nós eu lembro-me de estar lá eu lembro-me de estar eu tenho fotografias disso ter o coentrão nas costas dele tipo o Zequinha com o cartão no árbitro o coentrão a rir-se ou seja mas foi complicado foi complicado porque depois no hotel eu o Gama na altura já não estava que ele tinha partido o quinto metro tarde já tinha viajado era eu capitão de equipa juntamente com o Paulo Renato tivemos de estar a dar a cara perante a administração os diretores da federação pedir desculpa quando chegámos a Portugal exatamente a mesma coisa ou seja foi complicado mas foi essencialmente olhando para esta camisola e falo isso muitas vezes é dos momentos que eu tenho mais saudades é de jogar pela seleção porque nós num determinado momento acabamos por quando começamos aí dos sub-18 sub-19 sub-20 sub-21 acaba por se tornar uma rotina normal e nós na verdade não damos o devido valor e não desfrutamos desta camisola como devíamos porque acaba por ser normal sempre que saia no início sempre que saia uma convocatória digo vou à seleção não sei o que a partir do momento quando vamos 40 50 vezes como foi o meu caso acaba por se tornar normal e há muitos jogadores que dizem isto e se calhar esta distância tu dirás o mesmo que é aproveitar ao máximo porque tu nunca sabes efetivamente quando é a última sem dúvida sim e na seleção ainda mais na seleção ainda mais porque tu és convocado mas por algum infortúnio porque deixaste de ter lugar porque sim tiveste uma lesão no último dia mas eu só comecei a sentir isso mais quando comecei a chegar ao sub-21 e depois do sub-21 ainda abriram mais dois anos porque abriu uma altura ao sub-23 e eu ainda fui a esse torneio do sub-23 e aí tu começas a dizer assim se calhar este estágio é o último que venha e entretanto depois ainda vais mais um se calhar este é o último que venha e aí começa-te a cair um bocadinho a ficha mas sabes quando ainda estás nos sub-18 sub-19 sub-20 tu dizes assim não eu pelo menos até ao sub-21 ainda vou ter e acabas por por exemplo lá está este campeonato da Europa que nós tivemos sub-19 foi a minha primeira grande competição vivi um bocadinho mais do que se calhar por exemplo este Mundial deveria ter vivido lá está porque parecia tudo muito muito normal nós estando ali depois naquelas equipas grandes não é que é o normal é irmos e quando tu sentes que o selecionador já te já estás mais ou menos ali naquele lote dificilmente dificilmente vais sair fora percebes e acabas por não por não desfrutar da maneira que porque é mesmo os estágios da seleção o estarmos ali com os nossos colegas das outras equipas que muitas das vezes estamos a jogar uns contra os outros e estamos picados mas passado uma semana estamos nos estágios todos juntos é realmente lá está como eu digo agora puxando a casseta atrás acho que foi momentos que poderia ter não que não os tenha aproveitado mas passa muito rápido e entretanto já passou e agora eu sei que só se for aos estágios da seleção agora de veteranos porque não vou voltar lá é certo e mesmo que um dia sejas treinador é completamente diferente sim é treinador e aquilo que eu o conselho se eu pudesse dar se eu pudesse dar algum conselho ao pessoal que está neste momento na seleção é quando estiverem nesses estágios aproveitem aproveitem mesmo eu lembro-me quando comecei a ir tirava fotografias às camisolas ou seja quando iam buscar um saco que era o nosso saco o equipamento de treino e parecia que estava tipo ali um equipamento de treino da seleção e não sei o que e depois lá está depois chega a um ponto que é o que eu estou a dizer vais 5, 10, 15, 20, 50 olha dá cá percebes é diferente e agora passa rápido tu tens ali uma camisola de Villarreal mas os nossos registros no 0-0 tu nunca jogaste no Villarreal nem temos essa equipa no teu lado porque os registros estão corretos porque eu na verdade nunca joguei não a história do Villarreal é do Villarreal é engraçada porque acontece exatamente ao fim daqueles 3 anos de Portimão 3 anos 2 anos e meio de Portimão aí eu bati mesmo o pé e disse pá já chega para aqui já chega vamos dar um novo o novo rumo tem uma boa praia mas é para o Brasil exatamente tem uma boa praia só que a partir de janeiro já dá para fazer praia mas chega é na altura que eu troco novamente de empresário que foi o meu último empresário ou seja desde que eu troquei aí até ao fim da minha carreira foi quando eu assino com o Ulisses o Ulisses Santos e surge então nós tomamos ali uma decisão de pá segunda liga vais continuar sempre a ter na altura o que é que acontece tive 2 anos na segunda liga o mercado da primeira acaba por se me fechar um pouco não é porque é aquelas tais escolhas que nós estávamos a falar um pouco às vezes a diferença de ir lá para fora ou ficar aqui numa equipa mais pequena eu fico ali 2 anos em Portimão em que jogo 60 jogos mas depois parece que já se fica com aquelas dúvidas de é jogador de segunda liga exatamente e então nós tomamos a decisão o Ulisses o Villarreal a equipa B tinha subido à segunda liga de Espanha a segunda liga de Espanha é uma liga as pessoas acham que em Portugal não têm bem noção da qualidade que é e eu vou para o Villarreal B assim num ano aliás vou emprestado pelo Porto porque eu ainda tinha contrato com o Porto vou emprestado pelo Porto para o Villarreal e fico lá penso eu 2 meses praticamente até 27 de agosto só que eu não ia jogar ou seja sentia mesmo que não ia jogar falava isso com o meu empresário olha eu vou ficar aqui eles não contam comigo vou ficar aqui mais um ano vou ficar aqui um ano parado entretanto o que é que acontece na Académica o Bruno Amaro tem uma lesão muito grave no joelho no dia 26 ou 27 de agosto e ele liga mas olha pá a oportunidade viz aqui para a Académica primeira liga vens assinas dois anos ou seja os dois anos que tu tens no Porto assinas na Académica e o Porto fica com 50% do passo e eu nem pensei duas vezes vim para Coimbra perto de casa primeira liga que era o meu desejo financeiramente muito parecido ao que eu tinha em Espanha e isso ok vou espetáculo e tal e não sei o que pronto e vim para Coimbra cheguei a uma quarta-feira no fim de semana estava a jogar a titular ou seja com o Rogério Gonçalves pronto que à sétima a sétima ou oitava jornada acaba por ir embora e vem o André Vilas Boas como é que era o André Vilas Boas o André Vilas Boas para mim foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira já sentíamos ali que havia algo de diferente nele acaba por ter foi foi dos anos que eu eu adorei jogar na académica foi foi não posso dizer o clube onde eu fui mais feliz mas foi o clube onde eu senti mais nesse ano do André Vilas Boas principalmente desfrutei mais da vida dentro do ou seja como jogador de futebol e fora principalmente nessa época porque o André era um treinador que treinador muito de grupo muitos jantares de equipa nós tínhamos muitos portugueses quando não tínhamos jantar de equipa estávamos sempre seis sete jogadores que éramos que vivíamos lá sozinhos e estávamos sempre juntos ou nas casas uns dos outros ou a jantar fora nos restaurantes ou seja estávamos sempre juntos e foi não vivia a noite de Coimbra porque isso não podíamos mas mas tive ali aquele espírito quase académico e depois foi um ano fantástico para nós porque em termos de clube com a entrada do André melhorámos muito jogávamos muito bem em futebol tínhamos prazer a jogar à bola e depois como eu estava a dizer o André acho que todos nós vimos que ele ia ser treinador a maneira como ele trabalhava a qualidade que ele punha no trabalho nos vídeos foi eu não vou dizer de longe mas foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira e nunca te quis levar para o Porto? nunca me quis levar para o Porto nunca me quis levar para o Porto podia ter-te resgatado sim podia inclusive ele levou o Emílio e o Rafael é verdade no ano a seguir ele levou o Emílio e o Rafael mas não não surgiu não surgiu e eu só tinha um ano de contrato e é aí que depois até acabo por ir para o Benfica como é que surge essa mudança também para o Benfica? tu és contratado pelo Benfica mas também nunca jogas no Benfica fazes para a época, não é? a mudança para o Benfica acaba por surgir ou seja uns meses antes de acabar a época eu já tinha tudo acordado com eles tanto que passei mal ali naqueles últimos meses em Coimbra porque pronto fui muito pressionado para renovar porque o meu contrato acabava eu era um jogador jovem o clube queria fazer dinheiro comigo e eu entretanto já estava comprometido com o Benfica e passei um pouco mal ali nessa altura com o José Eduardo Simões a meter muita pressão para renovar mas mas tu nunca a dizeres que já tinhas acordo com outro clube? não não só a partir de janeiro é que é que se poderia falar não é? e só a partir daí é que nós também fomos fomos dizendo que já estavam as coisas mais ou menos fechadas com o Benfica tu tu vais para o Benfica e achavas que podias ter a tua oportunidade? sim aí achava porque eu nessa altura eu acho que tinha mais ou menos 22 21, 22 anos vinha numa estava numa fase da minha carreira em que apesar de ser muito novo eu já vinha a jogar já tinhas muitos anos já tinha muitos anos de futebol sém ou seja já ia quase com 6, 7 anos desde os 16 até aos 22 6 anos de futebol sénior e eu onde eu notei mais essa diferença da minha maturidade até foi quando eu fui para o Porto porque eu quando cheguei ao Porto tinha muitos miúdos dos juniors que jogavam e eu aí notei muito essa diferença e quando ia à seleção aos sub-18, aos sub-19 o andamento que eu tinha exatamente o andamento que eu tinha de treinos e de jogos era muito diferente do deles aí eu notei muito aqui no Benfica eu senti que realmente podia ser aí a minha oportunidade de ir para um plantel um plantel que eu agora olhando para trás fico chateado por não ter tido lá está mais uma oportunidade mas era um plantel o teu grande adversário do meio campo era o Enzo Pérez? não o meu adversário do meio campo era Javi Garcia Matites Witzel o Enzo no meu ano ainda não estava ou seja estava só que ele foi aquele ano que ele voltou e depois foi e depois é que voltou novamente portanto que ele nesse ano que eu estava ele era extremo direito nem contava ainda para o meio campo mas era esse ou seja Witzel Javi Garcia o Matites ainda muito na sombra do Javi porque o Javi só sai no ano a seguir o Matites praticamente nesse ano até quase nem joga Carlos Martins já para nem falar dos outros meninos para a frente Aymar Saviola Cardoso Gaitan era 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 um plantel muito ou seja com muita qualidade e pronto e mais uma vez apesar de aí o Benfica com o Jorge Jesus ainda não apostar praticamente na não vou dizer nas camadas jovens mas no jogadores como alguém disse era preciso nascer 10 vezes exatamente era mais ou menos ou 20 neste caso e pronto e acaba acaba por fazer a pré época faço estágio na Suíça faço os torneios do Eusébio Cup e o torneio do Algarve jogo 5, 6 vezes nesses amigáveis e depois chegamos novamente ali ao fim de agosto praticamente fim de mercado eu era para ficar no plantel por causa da limitação de ou melhor porque havia uma obrigatoriedade de ter um determinado número de portugueses só que depois acabo por não ficar porque o Carlos Martins entretanto decide ficar ou acaba por ficar já não me recordo bem e acabo por eu ir embora e é quando aparece o Beramar e que tinha aquele investidor o iraniano o Pichiar e eu acabo por ir para o Beramar como é que foi essa época? foi uma época foi uma época boa foi uma época na altura uma época um pouco atípica no sentido de eu estava ali mesmo ao lado na época anterior em Coimbra e na altura as pessoas em Coimbra ficaram um pouco chateadas comigo por causa disso mas eu a verdade é que não tive muita culpa disso porque o Beramar foi o que apareceu na altura o Beramar foi o que se predispôs a pagar o meu salário porque o Benfica queria que eu arranjasse um clube que não pagasse a totalidade do meu salário entretanto eu tinha melhorado as minhas condições financeiras porque tinha ido para o Benfica ou seja foi preciso encontrar ali uma série de conjugações para tudo para tudo bater certo mas foi uma época tranquila um clube um clube cumpridor era ali fora do centro da cidade ali já não tinhas o mesmo ambiente que terias em Coimbra não completamente diferente ou seja completamente diferente porque foi tu nesse período sentes que pá se calhar não devia ter sido de Coimbra eu nunca senti isso porque o que é que acontece eu tive um determinado momento ali em Coimbra que eles chegaram até a propor uma proposta de 5 anos e eu tive quase para aceitar porque o presidente na altura queria que eu fosse quase o novo tinha o Nuno Piloto lá não era que tinha sido aquele jogador estudante e ele queria que eu fosse o novo símbolo ali da académica que ficasse muitos anos eu na altura não me arrependo porquê porque eu quando vou para o Benfica acabo lá está financeiramente não tinha nada a ver com e vais com a legitimidade de quem vou agarrar o meu lugar e vou com a legitimidade pelo menos vou ter alguma oportunidade e depois também vais sempre com aquele pensamento de pá eu vou ter contrato com o Benfica assinei 5 anos no Benfica não é? aqueles 5 anos com aquelas condições eu tinha seguro depois pá se até não dá certo isso tem de ser emprestado mas eu no mínimo já vou garantir aquilo que tem ali sim e é a força da camisola a força da camisola a força de te mandarem para aqui ou ali que muitas vezes o Benfica também tem não é? às vezes inserirem-te num possível negócio de um jogador que esteja um interessado e acabei por nunca por nunca me arrepender fiquei triste na altura é verdade porque eu sei que em Coimbra algumas pessoas ficaram chateadas comigo porque eu era muito bem visto em Coimbra as pessoas gostavam muito de mim e eu quase sem ter culpa acabo por ser ali apanhado no meio daquela porque eu sei também na altura que o presidente sofreu um pouco com as pressões dos sócios mas porquê que o Nuno vai sair livre e tal é normal o negócio em si mas não nunca me arrependi nunca me arrependi tu depois vais para a Grécia jogas olha falaste o Vieirinha sim nessa altura não sei se ele já está no Paok ou não eu acho que não eu acho que na altura ele estava no Olseburgo como é que foi a experiência em Salónica é bem diferente toda a gente diz que é bem diferente a Tenas tu também deves ter notado isso ah sim Salónica há de ser uma coisa muito muito forte de bom Aris Salónica foi talvez a minha experiência no futebol mais enriquecedora em vários aspectos ou seja porque eu nesse ano praticamente vivi tudo ou seja fui para lá num contexto muito difícil enquanto clube primeiro em termos pessoais eu fui sozinho porque a minha mulher já estava grávida da minha filha de sete meses e então nós decidimos ir eu decido ir sozinho e ela ficar a minha filha estava previsto nascer em novembro como acabou por nascer e depois do fim de ano então elas já iam comigo mas eu vou para um clube o Aris que é um dos maiores clubes da Grécia dos cinco maiores da Grécia com uma massa adepta incrível só com um grave problema com graves problemas financeiros e na altura eu não queria ir porque o Manel Machado o treinador que treinou muitos anos o Nacional tinha sido treinador do Aris no ano anterior e ele disse ao meu empresário que tinha estado lá seis meses e não tinha recebido um euro então eu disse pá não eu não quero ir só que na altura lá está tinha contrato com o Benfica tinha estado esse ano no Beira-Mar e o Rui Costa pressionou-me pressionou-me vai vai Nuno vai e tal e não sei o que e eu acabei por ir um pouco ali na tal pressão do Benfica de ir e foi um ano super complicado eu nesse ano tive cinco treinadores três presidentes depois eu tinha essa anotação aqui tinham sido seis treinadores cinco acho que foi cinco ou se calhar foi seis na nossa base de ars estão lá seis mas portanto eu tinha essa anotação mesmo aqui é o ano onde eu tenho mais histórias para contar ou seja tenho aquilo era tenho muitas histórias lá principalmente quando as pessoas acham estranho o presidente do Pauca entrar com uma arma sinceramente isso a mim não me choca porque nós tínhamos o nosso roupeiro tínhamos o nosso roupeiro todos os dias com uma arma e com uma faca o nosso roupeiro do clube no centro de estágio pronto o senhor tinha graves problemas de droga de álcool ele fazia parte da CLAC e ele era nosso roupeiro era um dos três roupeiros todos os dias ele tinha ele estava de arma e de faca e por mais do que uma vez ele chegou a encostar a faca a barriga de colegas meus ou seja houve vezes que nós nos rejeitámos a treinar até ele ir embora teve de vir a polícia tirá-lo no dia a seguir e ele já estava lá ou seja e ele fazia isso por causa do jogo? não, ele fazia isso porque eles lá as pessoas não têm noção do fanatismo que os adeptos têm lá as pessoas aqui falam do Benfica do Porto mas lá é um fanatismo completamente diferente ou seja as CLACs são mesmo aqueles ultra cara tapada ou seja eu lembro-me no meu segundo jogo lá nós fomos jogar ao Pauoc ou seja os adeptos do Ares não podem ir aos do Pauoc ao estádio do Pauoc e os adeptos do Pauoc não podem ir porque houve mortes em vários anos então eles agora proibiram e eu quando estávamos a ir para o jogo nós vamos para o jogo três horas antes porquê? porque eles têm de fechar as ruas todas o estádio do Pauoc e do Ares é mais ou menos como o Alvalade e o estádio da Luz tu tens de fechar as ruas ou tinha de fechar as ruas para o nosso autocarro poder chegar ao estádio deles o nosso autocarro ia no meio de quatro daquelas batedores entretanto três horas antes do jogo estás ali e eu disse mas porquê que nós viemos três horas antes? opá não porque se viéssemos à hora não íamos conseguir passar e tal não sei o que pois acaba o jogo levamos quatro perdemos quatro zero e eu quando chego ao balneário tenho os meus colegas todos a chorar todos a chorar e disse o que é que se passa e não sei o que e disse opá não estamos lixados e não sei o que quando chegamos agora ao hotel vamos levar a porrada dos adeptos e não sei o que normalmente quando isto acontece temos de sair todos nos carrinhos da polícia e não sei o que e eu assim onde é que eu me vi meter? a verdade é que chegamos ao hotel o Ares nesse ano tinha muitas limitações financeiras por problemas com a FIFA a FIFA tinha nós só podíamos ter três estrangeiros que era eu e dois espanhóis eu reparei nisso no plantel era eu e dois espanhóis e só podia ter cinco gregos acima de 23 anos tudo o resto tinha de ser abaixo de 23 anos então o nosso plantel era muito limitado e então o Ares claro que nesse dia depois do jogo do Paó que foi lá não nos bateu mas tivemos de ficar tipo assim a olhar para baixo porque não olhámos na cara deles apesar de eles estarem com máscaras e disseram não estamos aqui para vos bater e não sei o que mas por favor honrei o símbolo que tem ao peito sabemos que vai ser uma época muito difícil querem que saibam que contam connosco e não sei o que mas estivemos ali para a e meia hora a ouvi-los e felizmente não aconteceu nada nesse dia mas depois aconteceu mais para a frente aconteceu mas contigo aconteceu alguma vez? comigo não porque o que é que acontece lá está eu os dois espanhóis nós éramos sempre dos melhores da equipa então eles sabiam que se viessem para cima de nós era complicado percebes só que como eu estava a te dizer aquilo em termos financeiros eu só recebi o meu dinheiro porque quando vi a minha filha quando vim ver a minha filha nascer tive uma reunião com o presidente que até essa altura estávamos em novembro e ainda não me tinham pagado um euro e eu cheguei à beira do presidente e disse olha é assim ou vocês me pagam o que me devem ou eu vou agora a Portugal e eu não volto mais e Nuno e tal não sei o que não podes fazer isso não usa débitos então arranjem uma solução todo o dinheiro que caía nas contas do Ares ficava automaticamente bloqueado então qual foi a maneira de eu receber praticamente todo o dinheiro eu fiz um contrato direto com a televisão de lá que era a Nova Sport como se for a Sport TV daqui que paga fiz um contrato direto com eles e era a própria televisão que me pagava o dinheiro na minha conta ou seja a maneira de eu receber o meu dinheiro foi assim e eu só fiz isso só consegui isso porque fui ameaçaste ameaçei que não voltava mais pronto só que tu tinhas lá jogadores gregos os mais experientes que tinham 12 meses de salários em atraso aí iam falar para os jornais os adeptos apanhavam eles no centro da cidade porque ali na cidade toda a gente te conhece o Ares tem 3 jornais diários dedicados ao Ares dedicados ao Ares ou Ares ao futebol as modalidades todas mas dedicados só ao Ares de resto em termos de o Manel Machado quando isso foi pá cidade espetacular clube brutal só não pagam e a verdade é que eu vivenciei isso tudo ou seja eu quando estava dentro do campo sentia-me jogador como não me sentia em mais nenhuma equipa porque jogava sempre para 30 mil adeptos em casa ias na rua toda a gente te conhecia eu fiz um golo lá muito importante ao Panathinaikus aos 90 minutos que nós ganhámos um zero tipo no dia a seguir eu praticamente onde quer que fosse não pagava nada nos restaurantes nos cafés ou seja tens o lado bom só que por outro lado tens o mal porque era muita pressão muita pressão mesmo decidiste logo foi em novembro que decidiste isto é um ano e chega por incrível que pareça eu ao longo do ano tive uma outra decisão uma outra vez em que até liguei para o meu empresário a dizer olha por favor a chorar marca-me um voo que eu quero me ir embora uma das vezes foi nós fomos jogar aquilo era todas as semanas era história nós fomos jogar um jogo uma segunda-feira à noite foram 6 mil adeptos do Ares fora ver um jogo fora a 4 horas de distância e era um jogo muito importante nós tínhamos mesmo de ganhar esse jogo e estávamos a ganhar um zero para ir até aos 80 e depois perdemos ou seja aos 90 sofremos o 2 a 1 e eles os 6 mil entraram para dentro do campo para nos reventar todos nós só tivemos tempo de fugir para os balneários entretanto esvaziaram o campo nós já tínhamos tomado bem já estávamos com o fato de treino para ir embora esvaziaram o campo demoraram 2 horas e entretanto tivemos de assistir novamente os equipamentos para ir acabar esse jogo porque senão para além de perdermos o jogo ainda nos descontavam 3 pontos e eu no fim desse jogo eu disse ao meu empresário não aguento mais marca-me um voo que eu quero ir embora a minha mulher nunca foi ao estádio em casa porque era super perigoso onde os gays das claques iam mais rápido era aos camarotes inclusive os 3 presidentes que foram demitidos foram os chefes da claque que os demitiram por incrível que pareça no fim do ano e depois de garantirmos a manutenção eu quis continuar lá quis continuar lá só que as coisas não se proporcionaram e é quando depois surge o Aroca e a obrigatoriedade do Benfica mandar para a Aroca claro mas por um lado ainda bem porque não seria bom para a tua sanidade aquele ambiente sim é o que eu estou a dizer ou seja no fim do ano e nós não deixemos divisão e eu dizia isso ao meu empresário no fim do ano tudo o que de mal passei acabou por compensar porque e depois quando uma pessoa já estava em Portugal depois de estares aqui já a dizer até foi uma experiência top mas é verdade é quando quando estás lá é complicado é a reluta russa nunca sabes quando é que está a bala do outro lado sem dúvida do outro lado gostou de ir para a Aroca no início? muito muito gostou-me muito porque primeiro eu tinha a expectativa e o meu desejo da minha família era nessa fase continuarmos mais sete ou oito anos fora era esse o nosso desejo para também estabilizarmos financeiramente porque como é os valores que se praticam lá fora são diferentes dos que se praticam em Portugal e então eu tinha essa expectativa e depois eu passei quase do oito para o oitenta eu passei de um clube com trinta mil adeptos com uma pressão incrível para o Aroca que na altura eu vi aos jogos na televisão e nem bancada tinha ou seja aquilo fazia-me um pouco de confusão e quando surge o convite do Aroca eu não queria eu não queria ir a verdade é essa eu não queria ir e é na altura o Vieira que me chama a Lisboa e faz-me quase ali uma chantagem ele chamou-me tipo a uma quarta-feira e disse-me olha tens até sexta-feira para decidir e deu-me três opções de escolha ou rechines o contrato com o Benfica e vais à tua vida eu disse que não que ainda tinha três anos ou vais para o Aroca ou então vais ficar aqui três anos a treinar na equipa B e disse-me apá acredita que eu te faço isso Nuno eu gosto muito de ti não sei o que mas apá precisamos foi o ano que o Benfica tinha perdido tudo tinha perdido a taça Portugal é o ano em que é o ano da Liga Europa do gol do Kelvin no Braga exatamente é esse ano que eles perdem tudo e depois nessas férias saiu muitas notícias que o Benfica tinha 80 e tal jogadores emprestados e então ou seja foi tudo e ele percebo ele enquanto presidente começou a chamar os emprestados todos olha tens ou isto ou isto ou isto tens até dia X para decidir e nós um pouco ali pressionados tínhamos de decidir e eu acabei por decidir ir para o Aroca passo o meu contrato do Benfica para lá e começo a minha aventura em Aroca e é o clube que tu jogas mais tempo? é o clube que eu jogo mais tempo por incrível que pareça e só não joguei mais porque acabamos por descer a divisão porque eu tinha mais de 3 anos de contrato por isso muito provavelmente iria fazer 8 anos lá mas sim é o clube onde eu jogo mais tempo tu repara não querias ir para a Aroca não querias ir para a Salónica terminaste a época em Salónica e querias continuar e não querias ir para a Aroca e depois jogas 5 anos é verdade é verdade porque eu sempre fui eu sempre fui muito mais em termos familiares em termos de futebol eu sempre fui muito mais pela estabilidade do que pelo risco ou seja ao longo da minha carreira eu assinei sempre contratos muito longos eu quando fui para o Porto assinei 5 anos depois andei andei emprestado quando fui para o Benfica assinei 5 anos andei emprestado e depois quando vou para a Aroca assino 3 e quando estou a chegar ao fim do terceiro assino 5 ou seja eu na minha carreira ao todo assinei 3 vezes 3 contratos de 5 anos porque lá está para mim muitas vezes o mais fácil e eu como jogava sempre até seria fazer o que muitos jogadores fazem esta época estou a jogar a jogar vou esperar pelo fim da época para sair só que muitas das vezes tirando na académica mas também porque eu já tinha ali aquela salvaguarda do Benfica eu preferi sempre muito mais a estabilidade preferi sempre ter contratos longos e estáveis do que estar à espera e depois poder acontecer uma lesão ou isto ou aquilo e eu sempre em alguns momentos sei que me prejudiquei num ou outro poderei ter saído beneficiado por esses tais contratos longos não sei depois quando saís do Aroca vais para a Bessado que ainda menos adeptos tinhas ainda menos adeptos tinha sim eu vou para o Bessado na altura eu fui para o Belenenses ainda joguei com o equipamento com a Cruz de Cristo mas já no Jamor já no Jamor ou seja o primeiro ano que eu vou para lá já é o primeiro ano deles no Jamor com aquelas confusões todas que que houve e que agora já não se fala tanto mas na altura com a tal separação à meia da época mais ou menos ou já mais para o fim com a alteração do símbolo também deixamos de jogar com a Cruz de Cristo e passamos a jogar com a denominação de Bessado vocês sentiam muito esses problemas? assim para ser muito sincero eu não porque eu quando cheguei lá já fui com ou seja para mim a minha casa era o Jamor a maior parte ou melhor alguns jogadores que já estavam do ano anterior e algum corpo da administração e do staff esses sim mais esses notavam um bocado isso de resto nós fazíamos a nossa vida toda no Jamor o nosso centro de treinos era no Jamor treinávamos nos campos cá de baixo do Jamor fazíamos a nossa ou seja íamos ter ali treinávamos e jogávamos fazíamos a nossa vida toda ali sinceramente a única coisa que se ia ouvindo às vezes era uma ou outra boca das pessoas ah vocês não são o Belenenses mas tirando isso mas isso não era um problema vosso sim isso não era um problema nosso e a verdade é que havia às vezes uma falsa ideia também de que nós tínhamos assim tão poucos adeptos a verdade é que nós às vezes tínhamos dois mil ou dois mil e quentos adeptos mas num estádio de trinta trinta ou trinta e cinco mil do Jamor e em que se filmou uma bancada vazia exatamente estávamos sempre a jogar e parecia que não tinha ninguém porque a verdade é que no Restelo e eles fizeram esse levantamento das últimas épocas do Belenenses na primeira liga do Belenenses Clube mesmo no Restelo tirando com os grandes e nós com os grandes também punhamos muita gente a média de assistências era mais ou menos igual do lado do Belenenses Clube ficou mais aquela pessoal mais antigo não é aquele pessoal mais como se sumas eu lá os velhos do Restelo ali na Bessada houve muita gente que acompanhou acho sinceramente que não foi bom nem para um nem para o outro é a minha opinião quem é que tem razão eu não sei nunca consegui perceber ao longo de dois anos quem é que tinha razão acho que não foi bom para nenhum acho que não foi bom para nenhum para nenhum mesmo no contexto esportivo que acaba por ser um emblema grande sem dúvida e que agora até o mais provável é que se possam encontrar na segunda liga no próximo ano terminas no Chaves como é que vais lá parar a Chaves a Chaves vou parar mais uma vez por causa da questão familiar porque eu quando vou para Belém eu assino 3 anos em Belém porque tinha 3 anos ainda em Aroca mas eu vou para Belém lá está neste momento eu já tinha sou casado já tinha uma menina e tinha acabado de nascer o meu segundo filho e eu quando vou para Belém para não estar a trocar a família toda novamente para Lisboa porque a minha filha nesse ano ia entrar no primeiro ano da primária então eu decido ir sozinho e vou o primeiro ano faço o primeiro ano com o Silas em que fazemos uma grande época e o meu objetivo era no fim da primeira época conseguir vir logo embora para uma equipa do norte só que na altura o Silas não me deixou porque ele começou essa segunda época que depois acabou por ir logo embora ao início e eu acabo por fazer essa segunda época e terminar com o Petit é a época da pandemia que depois acabamos por jogar mais tarde e entretanto surge uma proposta do Passos de Ferreira para voltar para o norte que acaba por não se oficializar e entretanto surge o Chaves e eu escolhi o Chaves porque pude vir para mais perto de casa para poder estar cada vez mais perto da minha família e poder vir algumas vezes a meio da semana a casa e surge novamente a tal estabilidade do contrato que o Chaves deu-me um contrato mais longo do qual que eu tinha em Belém e é por essa razão que eu venho para Chaves com o intuito forte pela equipa que nós tínhamos logo no primeiro ano subir à primeira liga Nuno estamos mesmo a terminar esta entrevista três perguntas rápidas fizeste tudo o que tu querias no futebol? posso dizer que não posso dizer que o único amargo que eu tenho realmente foi de não ter tido ou seja posso dizer dois gostava de ter continuado mais tempo lá fora no estrangeiro apesar de que os anos em Aroca e aí da Liga Europa essas situações todas foram situações fantásticas que eu vivi apesar de gostaria de ter continuado mais tempo no estrangeiro e a outra é aquela que já falámos de não ter conseguido ou de não me terem dado a oportunidade porque eu não posso dizer se consegui ou não porque nunca me foi dado a oportunidade de jogar ou no Benfica ou no Porto uma pessoa que tu querias aqui homenagear neste espaço a pessoa que merece aqui ser recordada por ti isso é difícil quem tu quiseres pode ser de futebol pode não ser do futebol mas que de alguma forma foi a pessoa que tu não queres esquecer neste teu ponto final ou as pessoas assim dizer uma pessoa é difícil mesmo eu vou ter de dizer eu vou ter de dizer os meus pais porque porque no início por tudo o que foram para mim enquanto modelos de de pais e e são pais separados ou seja separaram-se quando eu tinha 12, 13 anos mas continuamos a ter uma relação muito boa e são para mim foram para mim uns exemplos da educação e que eu tento passar para os meus filhos o meu pai depois teve uma importância bastante grande na parte desse meu início de carreira por aquilo que falávamos e a minha mãe também por toda a ajuda que também me foi dando quando eu estava depois no Porto ou seja foram sempre pessoas muito presentes apesar da minha ausência e de cada vez pelas coisas da vida eu estar mais fora da colher mas nunca ter perdido essa ligação com eles ou seja foram duas pessoas muito importantes para mim e depois como é óbvio tenho de dizer a minha esposa porque conhecia quando estávamos quando eu estava na académica e praticamente ao fim de namorarmos um mês começámos a viver juntos e foi ela que me acompanhou ao longo desta caminhada toda praticamente toda a minha carreira é a mãe dos meus filhos é ela que aguenta as pontas em casa como nós costumamos dizer muitas vezes sacrificou-se em muitas coisas para me poder acompanhar sacrificou-se muito provavelmente numa carreira que poderia ter profissional para me poder acompanhar e se não fosse essa ou seja essa disponibilidade dela as coisas seriam certamente mais difíceis agora olha tenho um desafio ainda mais difícil que é no meio dessa gente toda tu puderes nos aqui nomear os teus onze amigos colegas de equipa no fundo dar-nos aí o onze da tua vida que tu queres mostrar Nuno então vamos aí ao teu onze bem o meu onze vou fazer aqui uma mistura de ex-jogadores que jogaram comigo como é óbvio uns mais amigos outros pela qualidade deles vou tentar aqui vou tentar dar aqui uma mistura e justificar o porquê guarda-redes Ricardo meu guarda-redes na académica hoje em dia é um dos meus grandes amigos somos sócios mas mais do que sócios somos somos grandes amigos e passamos sempre férias juntos por isso a minha escolha de guarda-redes vai para o Ricardo Ricardo Nunes Ricardo Nunes exatamente depois aqui central central sobre o centro mesmo vou pôr aqui três centrais Luís Rocha foi o meu companheiro de viagens ao longo destes últimos dois anos em Chaves éramos os dois capitães de equipa conseguimos com muito esforço colocar os Chaves novamente na primeira liga e hoje em dia é das pessoas com quem eu falo mais é um é um dos jogadores que no balneário se tornou mais mais brincalhão por isso a minha escolha vai aqui para ele depois aqui central sobre a esquerda este a maior parte das pessoas não se vai recordar mas chama-se Rui Moraes foi um jogador que esteve nos meus primeiros anos de Sporting da Covilhã era um dos capitães de equipa foi um jogador que quando eu saí de lá sempre foi acompanhando o meu percurso é natural da Covilhã era um daqueles jogadores que eu te falava há pouco que quando eu comecei a jogar ele já tinha 32 33 anos ou seja foi quase como um pai ali para mim por isso aqui vai para ele central da direita Hugo Bastos joguei com ele no Aroca tivemos aquela época fantástica de Liga Europa em que ele foi um dos melhores jogadores desse 11 é um dos meus amigos também fora do futebol e teve agora uma lesão grave que eu espero que ele recupere rapidamente depois aqui posição 6 André Santos também meu colega em Aroca jogámos juntos no no Bolonenses talvez se calhar um dos jogadores com quem hoje em dia tenho mais relação fora do fora do campo porque eu já não jogo e porque ficámos amigos para a vida e por isso a minha escolha aqui do André Santos aqui para interior esquerdo vou colocar o Tarantini uma referência para mim no que no que é ser um jogador profissional no que é ser um jogador para preparar o futuro jogámos juntos no Sporting da Colhão jogámos juntos no Porto Imenense mas acima de tudo ficou também sempre uma relação de muita amizade é algo com quem eu quando tenho de tomar alguma decisão mais séria ligo ao Tarantini e eu acho que deve ser uma referência para todos os jovens por aquilo que ele é interior direito outro jogador que jogou comigo em Aroca Nuno Valente um jogador que na minha opinião pela qualidade que apresentou no ano que jogou comigo na Liga Europa deveria ter atingido outros patamares é outro jogador com quem eu também tenho muita relação fora do campo e acho que ele ficou pela sua qualidade ficou aquém da carreira que deveria ter tudo mas é um miúdo espetacular e eu gosto muito dele por isso entra aqui no meu 11 depois aqui na posição 10 este não posso dizer que é meu amigo mas vou considerar o jogador com quem eu joguei apesar de que por pouco tempo com mais qualidade Pablo Aymar foi o jogador com quem eu treinei porque não posso dizer que joguei com mais qualidade uma qualidade fora de série ele e o Saviola quando começavam a tabular era algo que dava prazer de ver e foi o jogador com quem eu tive o prazer de treinar com mais qualidade dava vontade de não treinar e ficar de fora só de ficar mesmo a olhar dava vontade só de ficar a olhar depois aqui extremo direito eu coloquei o Arthur acho que é o jogador com quem eu fiz mais jogos na minha carreira e é também um apesar de não estar muitas vezes com ele de vez em quando falamos mas foi tive um ano com ele no beira-mar tive três anos com ele em Aroca tivemos muita relação principalmente nesses três anos em Aroca fora do campo porque nós vivíamos em Aroca e tivemos muito essa relação apesar de hoje em dia não falarmos semanalmente mas foi um jogador que me marcou por essa razão depois aqui ponta de lança eu coloquei o Silvestre Varela que foi outro companheiro meu de viagens ao longo de um ano na Bessade e que por essas situações acabamos por criar eu todas as semanas ia Lisboa-Porto com ele para além disso também estávamos muitas vezes fora do campo e essencialmente o que me admirou no Silvestre que eu já conhecia há algum tempo foi a humildade dele ele quando chegou ao Bessade e apesar de ter passado por onde já tinha passado e ter ganho o que ganhou integrou-se como um jogador exatamente igual a qualquer outro e gostei muito ou seja já o admirava e admirei-o ainda mais e hoje convivemos também de vez em quando fora do campo e por último aqui na ala esquerda eu coloquei o David Simão outro jogador que fez parte também de três anos comigo em Aroca fomos os primeiros a assinar em Aroca e eu lembro-me perfeitamente que na altura ele me ligou a dizer olha eu já assinei anda para aqui e tal e não sei o que e posso dizer que é um jogador com uma qualidade incrível que muitas das vezes foi incompreendido ao longo da carreira dele tem uma personalidade muito forte mas é um jogador com uma qualidade incrível e com um coração muito grande e que eu gosto muito também na formação chegou a ser apelidado o rei da bola rei da bola precisamente por causa de gostar de ter bola e da qualidade que ele tinha Nuno espetacular espero que que tenhas gostado deste ponto final sim obrigado pelo convite e obrigado nós teres aberto o teu coração e teres vindo aqui também colocar o teu ponto final obrigado 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 nuno Legenda Adriana Zanotto